Eu peguei uma travessa, untei com óleo. Agora eu vou colocar três batatas médias cortadas em rodelas. Se vocês tiverem batatas pequenas, também podem fazer. Essa é uma opção deliciosa de refeição. Então, super rapidinha, vocês vão adorar. Não esqueçam de compartilhar. Se vocês gostarem das receitas, compartilhem para ajudar o canal da Teté a crescer, tá? Agora eu vou colocar dois tomates também em rodelas. É uma refeição simples, rápida e que rende bastante. Agora vou temperar com sal. E vou colocar um pouco de azeite. É opcional, se vocês não tiverem azeite, não tem problema nenhum. Não deixem de fazer a refeição de vocês. Agora vamos misturar. Se vocês estiverem gostando das receitinhas, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar muito a receita, se inscrever no canal nesse nomezinho vermelho e tocar no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Agora eu vou ajeitar dessa forma aqui. E vamos fazer o nosso creme. Vamos usar três ovos inteiros. Eu vou misturar bem. Agora vamos colocar 200 ml de leite integral, mas se vocês tiverem de dieta, vocês podem usar o desnatado ou o semi-desnatado. Vamos misturar. O meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Agora vou colocar dois dentes de alho amassados. Vou misturar bem. Quatro colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Agora vou colocar mais ou menos uma colher de chá de pimenta-do-reino. Vocês podem estar usando outros temperos da preferência de vocês. E eu vou colocar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Se vocês não forem colocar o queijo, vocês colocam sal. O cheirinho está delicioso. Agora vamos colocar na nossa batata. Vamos colocar dessa forma aqui. Agora eu vou levar ao forno de 30 a 40 minutinhos. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando mussarela ralada ou algum outro tipo de queijo. Eu vou deixar dessa forma aqui. Nossa refeição já ficou prontinha. O cheirinho está maravilhoso. Agora eu vou mostrar a vocês como ela está. Eu vou cortar aqui. Os amores, a batata está super cozida. Ficou 40 minutinhos, tá? Olha. Vou ver se pega aqui para vocês verem bem direitinho. Olha que maravilha de refeição. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Fete Culinário Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.